A manhã depois do Jornal Hoje, começa sua conexão ao vivo com os estúdios Globo. Vídeo show! Em seguida, quem disse que é fácil cuidar dos filhos da namorada? Querem acabar comigo na sessão da tarde? Quatro horas, vale a pena ver de novo esse grande sucesso, celebridade! E 15 para as 5 da tarde, é só um time que vai passar de fase. Barcelona e Chelsea, mais um encontro de gigantes na Liga dos Campeões da Europa.